A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Teria Josi e Herubis ali Reunidos Cantando ozãs ao rei Deve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá voarei Jesus Teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Jesus Tua igreja te canta E as mãos levantam Que te espera Vem em tua nuvem de glória Vem coroado em vitória Vem em tua nuvem de glória Vem coroado em vitória Vem Senhor Jesus E abra os céus com poder Vem Vem Dece pra reinar Em majestade e autoridade Vem Jesus, teu povo te chama Teu povo a te clama Para que venhas Um Jesus, tua igreja te canta E as mãos levantam A paz do Senhor a todos os ouvintes nesta manhã maravilhosa do dia 4 de novembro, quando são exatamente 10 horas e 3 minutos, aleluia contamos com a sua ajuda aí do outro lado orando pela gente e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesta manhã estamos sozinhos hoje aqui sem a irmã Cleonice, mas estamos aqui para estar aqui no lugar da serva do Senhor, amém? mas glória a Deus por tudo que Deus abençoe a sua vida nesta manhã nós estamos diretamente do estúdio da Rádio Restauração Online estamos chegando até você com a programação que se inicia agora Restaura Mulher aqui, apresentando essa programação a irmã Valdirene Thomas e o irmão Christian que está ali nos ajudando operador de áudio, graças a Deus pela vida do irmão então agora nós vamos orar o Senhor e pedir a graça de Deus sobre a nossa vida amém? você que está do outro lado faça o seu pedido de oração e eu tenho certeza que Deus sabe que você precisa nesta manhã amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai diante da tua presença Pai, nós estamos Senhor, diante de ti para te glorificar Senhor Deus, queremos te exaltar Senhor pela tua presença Senhor na nossa vida eu sei que muitos irmãos acordaram cedo já estão trabalhando estão ligadinhos Senhor na programação precisando de uma palavra Senhor Deus, eu quero pedir para ti Senhor amado nesta manhã eu sei que tu vai falar através dos louvores eu sei que tu vai falar através da tua palavra Deus o mundo Senhor está Senhor em pânico mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então não é algumas coisas Senhor mas é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então Senhor nesta manhã queremos colocar Senhor a vida desse nosso ouvinte diante da tua presença que a paz de Cristo possa reinar no coração desta pessoa e que a tua presença maravilhosa durante este momento possa invadir Senhor a vida deste irmão Senhor a vida desta irmã e durante este dia Senhor que se ele está aflito angustiado Senhor eu quero pedir para ti que a tua mão poderosa que a paz Senhor que excede todo entendimento vem estar sobre a vida desta pessoa Pai deste ouvinte Senhor deste irmão esta irmã que está do outro lado Senhor estende as tuas mãos sobre nós e nos dá vitória em nome de Jesus Cristo Amém Aleluia essa programação é um órgão de divulgação do Ministério Restauração situado Avenida Farrapos 312 tendo como nosso pastor presidente pastor Humberto Schmidt Vieira Restaura Mulher é mais uma realização do departamento da União Feminina tendo como nossa superintendente Irmã Gladys Machado Amém então agora vamos ouvir um louvor irmão Cristian Entre no quarto e feche a porta chegou a hora de falar com Deus dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem é ele mexendo no secreto da gente o lugar que ninguém conhece mais ele viu e sabe curar ele viu e sabe o remédio pra curar tua ferida Jesus tua presença é o que eu mais quero Jesus tua presença é o meu remédio Jesus eu não quero ouro nem prata só quero que cuides de mim oh oh que presença é essa presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigo só não quero perder tua presença tua presença tua presença sinta esta presença que está aqui nesta noite nós precisamos da tua presença Senhor aleluia não se detenha se essas lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem porque é ele mexendo no secreto da gente o lugar que ninguém conhece mas ele viu e sabe curar só ele sabe nesta noite ele viu ele viu e sabe o remédio pra curar a tua ferida Jesus tua presença é o que eu mais quero Jesus tua presença ela é o meu remédio Jesus eu não quero ouro nem prata só quero que cuides de mim aleluia que presença é essa presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus que eu perca dinheiro e perca amigo só não quero perder tua presença Jesus tua presença é o que eu mais quero Jesus tua presença ela é o meu remédio por a mandará baixar e assim desta presença que está aqui esta presença que te conhece aqui nesta noite esta presença que te cura esta presença que te renova não há melhor lugar do mundo a não ser estarmos na presença do Senhor que nós não venhamos perder a tua presença Senhor possamos perder tudo aqui nesta terra menos a tua presença Senhor inunda Deus nesta noite com a tua presença aleluia que Deus abençoe você e que a presença de Deus como cantou a irmã Marta esteja presente aí na sua casa amém nós já temos alguns irmãos que estão aqui conosco a irmã Duda Rodrigues dizendo paz oração e união Deus te abençoe irmã Duda não esqueça de deixar o seu like ela diz também Miriam Jacques a paz de Jesus Cristo a área glória aleluia Jesus Miriam Jacques também peço oração por Marina Brinque Rosa só deixa eu ver seis anos eu estou sem óculos então me esqueci meu óculos seis anos com câncer no fêmur e metástases e o pulmão nós cremos em um milagre amém amém irmã Miriam nós cremos mesmo estamos aqui porque cremos em milagres amém Duda Rodrigues também que Deus abençoe grandemente a irmã aleluia graças a Deus eu recebo abençoe essa programação também amém Deus abençoe uma programação edificante que Deus possa edificar realmente sua vida aí na sua casa amém Maria Antunes paz oração e união peço oração por salvação e libertação e livramento dos meus filhos e netos e seus amigos familiares e vizinhos e meus cachorrinhos aleluia glória a Deus aleluia paz oração e união aqui Duda Rodrigues glória a Deus Jennifer Melo paz oração e união Itaqui Rio Grande do Sul glória a Deus fronteira glória a Deus por esse programa abençoado amém glória a Deus Eliane Eliane Ribeiro paz oração e união aleluia área não sei se é Rio Grande do Norte aqui qualquer coisa a irmã me me corrige aí amém irmãos hoje de manhã eu vinha no ônibus né falando com o senhor e e dizendo que como como Deus ele é maravilhoso né o senhor me deu uma palavra nesta manhã que se encontra em em segunda Timóteo versículo 3 e o versículo 14 vamos ler um versículo rápido aqui que diz assim tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra amém que Deus irmãos possa contar com a tua vida nesta manhã nós temos visto várias promessas de avivamento sobre o povo de Deus e uma das coisas que o avivamento ele faz é trazer o arrependimento avivamento é acender aquilo que foi apagado então nós estamos vivendo nesta hora e eu vinha hoje com a minha bíblia no ônibus graças a Deus eu não tenho vergonha da minha bíblia mas muitas pessoas já não não conseguem mais carregar a bíblia e eu apertava a minha bíblia no peito e eu vi que tinha uma mulher do meu lado que ela me olhava firmemente para mim e eu vi que Deus estava falando com aquela mulher então que você pode ser irmão como Timóteo aleluia guarda a palavra de Deus permanece naquilo que tu aprendeu que fostes inteirado sabendo de quem aprendeu nesta última hora as pessoas estão meio perdidas a gente vê que as pessoas estão meio meio confusas as pessoas mandam mensagem para a gente pessoas que não são cristãs mas Deus nesta última hora quer se revelar tanto para as nossas vidas irmãos quanto para as pessoas que não conhecem a Deus eu vinha no ônibus e eu apertava minha bíblia no peito e eu chorava e eu dizia Deus o quão importante é ter a oportunidade de ter a bíblia na nossa mão de poder ler a tua palavra Senhor então irmãos Deus ele é muito maravilhoso Deus ele é muito poderoso que você possa usar esta palavra como diz aqui em Timóteo para porque ela é inspirada para ensinar para repreender para a correção e para a educação da justiça então a palavra de Deus irmãos ela tem todas as respostas aleluia eu glorifico a Deus pela tua vida nesta manhã que você possa que fique firme no teu propósito quem sabe nesta manhã você está triste você olha para o que está acontecendo e você pensa Deus o que vai ser da igreja o que vai ser da igreja que brevemente nós estaremos com o Senhor na glória você vai estar com o Senhor na glória então irmãos viva uma vida na presença de Deus uma vida de justiça pregue a palavra se tiver oportunidade a Bíblia diz que nós devemos pregar em tempo oportuno e inoportuno as vezes a gente pensa irmãos que é só quando abre uma porta e muitas vezes Deus quer nos usar de uma maneira que você não espera então você tem que estar pronto para pregar a palavra do Senhor amém nós vamos agora ouvir um outro louvor irmão Cristian está por aí vamos ouvir um outro louvor e você fique irmão glorificando o nome do Senhor pedindo para Deus porque nesta última hora irmão o Senhor está aproximando reavivando trazendo arrependimento aos corações e Deus vai fazer grandes coisas dentro da tua família coisas que você está pedindo para Deus Deus vai fazer dentro da tua família porque Deus Ele é fiel amém glória a Deus eu sou o grande Deus que fechou a boca dos leões na cova de Daniel e ao gigante derrotei com a pedrada que mandei Davi atirar eu estava eu estava na fornalha e lá dentro eu caminhava com os três jovens judeus pois eu era o quarto homem que o fogo não consome sou mesmo Deus eu abro portas onde não há portas abro o caminho no meio do mar se as ondas vem a calma tempestade e sobre as águas te faço andar se o vento contra ti se enfurecer estendo a mão e o faço parar eu sou o Deus de Elias Isaac e Jacó te guardo noite e dia não te deixarem só pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros eu abro portas onde não há portas abro o caminho no meio do mar se as ondas vem a calma tempestade e sobre as águas te faço andar se o vento contra ti se enfurecer estendo a mão eu faço parar eu sou o Deus de Elias Isaac e Jacó te guardo noite e dia não te deixarem só pois quem em Deus confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros eu sou o Deus de Elias Isaac e Jacó te guardo noite e dia não te deixarem só pois quem em Deus confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros oh glória oh glória pois quem em Deus confia tem sempre ao seu redor os seus anjos guerreiros pois quem em Deus confia tem sempre ao seu redor os seus anjos guerreiros 10 horas e 19 minutos glória a Deus então nós temos ao nosso lado anjos guerreiros né Deus guardando o seu povo guardando as nossas vidas pelejando por nós então Deus irmãos nós não estamos sozinhos nós estamos com o Senhor e se ele está conosco nós estamos bem amparados pela glória de Deus amém nós temos aqui também a irmã a irmã Camila Leonel a paz do Senhor Jesus Jaguaré Espírito Santo também aqui Duda Rodrigues glorificando sempre o Senhor aleluia glória a Deus aleluia Tiago Souza paz de Cristo Adriano Martins paz do Senhor vamos ver da onde ele é aqui paz do Senhor Bahia é isto? irmão confirma pra nós aqui Antônio Adriano Martins Adriano Martins paz do Senhor Bahia é isto? aleluia irmã Maria Nilda vamos ver aqui Maria Nilda da Silva Souza glória a Deus amém meu Deus glória a Deus aleluia Zila Rodrigues que maravilha Deus é maravilhoso sim irmãos Adriano Martins da Bahia que maravilha que Deus abençoe então irmãos de perto irmãos de longe a gente sabe que os irmãos de perto a gente sempre tem aqui pertinho da gente mas irmãos de longe a gente fica muito feliz de ver você ouvindo a programação amém sabendo que lá na Bahia tem pessoas que adoram também o nome do Senhor amém vamos ver aqui se tem mais alguém aqui vamos agora assistir agora o nosso painel bíblico Mão Cristão faz o Senhor queridas amigas em 1 Timóteo no capítulo 13 versículo 11 a Bíblia nos diz da mesma sorte as mulheres sejam honestas não maldizentes sóbrias e fiéis em tudo eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta característica de uma mulher crente uma mulher que realmente nasceu de novo a honestidade a palavra honesta no dicionário da língua portuguesa significa ter um comportamento irrepreensível agora eu pergunto para você querida amiga o que é um comportamento irrepreensível para Deus é possível nós estarmos diante de Deus irrepreensíveis o que Deus considera irrepreensível posso eu chegar diante de Deus e dizer ó Deus eu estou completamente sã do meu espírito não há nada que o senhor possa me chamar atenção a bíblia fala de homens de Deus que Deus estabeleceu nessa característica nessa qualidade irrepreensível homens que se procuravam achar neles defeito mas não se encontrava mas qual é o padrão de Deus para determinar que alguém é irrepreensível lá na oração que Jesus nos deixou como modelo ele nos ensina a chegar diante de Deus e dizer perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores o comportamento irrepreensível segundo a ética de Deus ele não está alicerçado na ausência de falhas de erros mas sim no reconhecimento e abandono das mesmas Deus ele não quer que nós sejamos sem defeito mas ele quer que nós sejamos mulheres humildes de coração quebrantado que reconhece as suas falhas que reconhece as suas debilidades que reconhece a sua impotência e confia nele confia no poder do seu filho no poder do seu espírito no poder da sua palavra para uma transformação de vida para uma mudança de comportamento para o estabelecimento de uma nova forma de vida em Filipenses capítulo 3 versículos 12 e 14 o apóstolo Paulo escreveu não que já tenha alcançado ou que seja perfeito mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-me para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus aí está o caminho da irrepreensibilidade diante de Deus Deus quer que nós venhamos olhar para ele termos os olhos fixos nele e largar todo o embaraço e todo o pecado que estão de perto nos rodeia prosseguindo para o alvo estabelecido por ele sede santos como eu também sou santo o Espírito Santo os capacita a sua graça poderosa pense nisso querida amiga e se Deus nos permitir voltaremos até lá na paz do Senhor Jesus aleluia glória a Deus temos mais alguns irmãos aqui a irmã Zilá Rodrigues que eu falei ali ela é de Quaraí que Deus abençoe irmã Deus abençoe a sua vida irmã Zilá temos aqui a irmã Patrícia Araújo Moraes paz, oração e união Camacuana Escuta glória a Deus que maravilha nós temos visto irmão que há há uma há uma grande há uma grande repercussão na 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 área espiritual nesses últimos dias nós vamos ver nós vamos ver mudança nós vamos ver Deus trabalhando em prol da igreja você fique ligado porque Deus está trabalhando em prol da igreja sabe aquele desviado que você está orando há muitos anos e você pensa não será que ele vai voltar para os caminhos seu tio prepara porque ele vai voltar para os caminhos do Senhor o Senhor ele tem os seus métodos o Senhor o Senhor ele é estrategista o Senhor ele é todo poderoso ele sabe irmãos como fazer e como responder a nossa oração pessoas da minha família tem dito algumas coisas e eu estou vendo que Deus está trabalhando oração já há muitos anos que a gente vem orando e hoje Deus está trabalhando por isso que eu digo todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus você ama a Deus está na presença de Deus então o Senhor vai responder a tua oração amém vamos ouvir mais o louvor irmão Christian e depois vamos colocar a feira do livro Entraste aqui como um soldado tão ferido das batalhas o inimigo aproveitou a tua falha mas eu te vi caído e te estendi a mão sei a dor que estás sentindo é profunda a ferida mas saiba filho que é minha tua vida pois eu jamais te deixaria ir no chão tu não podes mas eu posso tu não tens mas eu tenho tu não és eu sou confia em mim sou teu Deus a bênção chegou pra salvar um filho eu derramo do meu fogo tira a vida e dou de novo faço o animal falar abro o mar e rio para o sol derrubo o muro eu sou Deus que faço tudo isso apenas por te amar pra salvar o filho eu derramo do meu fogo tira a vida e doce fogo faço o animal falar abro o mar e rios para o sol derrubo o muro eu sou Deus que faço tudo isso apenas por te amar entraste aqui como um soldado tão ferido das batalhas mas que bom que você veio inimigo aproveitou a sua falha mas eu te vi caído e te estendi a mão sem a dor aleluia aleluia tu não tu não podes mas eu posso tu não tens mas eu tenho segura a música tu não és eu sou tu não sabes mas eu sei confia em mim sou teu Deus a benção a benção chegou pra salvar um filho eu derramo do meu fogo e da vida e doce faço animal falar abro mar e rio para o sol derrubo o muro eu sou Deus que faço tudo isso apenas por te amar pra salvar um filho eu derramo do meu fogo tira a vida e do de novo faço o animal falar abro mar e rio para o sol derrubo o seu barco eu derramo a sair isso apenas por te amar 10 horas e 32 minutos aleluia então esse Deus que a gente serve irmãos ele 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 olha ele faz ele faz o impossível pela tua vida então nós vamos nós temos mais algumas participações aqui dá o seu like né o moncriste ali está dizendo ali paz oração e união não esqueça de clicar no gostei amém temos aqui irmã vamos ver onde a gente parou aqui a irmã patrícia de camacuã né paramos ali jaqueline souza paz do senhor minha irmã que Deus abençoe o teu final de semana e todos os ouvintes amém muito obrigado andré andré brezolin peço oração para que Deus atue na minha vida reorganizando tudo estou desanimado pela persistência de problemas antigos e que causam sofrimento nós vamos orar irmão andré brezolin também peço oração pela vida da minha esposa Tânia que anda muito cansada fisicamente física e emocionalmente amém vamos orar raquel grazel Ana Ana Terezinha grazel peço oração por minha família salvação e libertação de Ana Paula Lucas Ana Carolina Claudair eu acho que é isso Ana 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 Lúcia Felipe Samara Márcia Raquel André é uma família inteira né nós vamos estar orando sim irmã Rafael Guilherme Tiago Jaqueline Souza tu não podes mas eu posso glória a Deus olha a palavra aleluia Gláucia Moreira paz oração Deus abençoe todas as queridas irmãs Quaraí Rio Grande do Sul Deus abençoe as irmãs também aí Cláudia Cláudia Letim paz oração e união peço oração pelo meu pelo meu filho Talisson por saúde Aninha Antunes estou na escuta costurando e sentindo Deus falando comigo Ana Antunes chácara das pedras glória a Deus Deus abençoe também irmão Rudimar Thomas na benção glória a Deus irmãos Deus ele é maravilhoso queremos dizer para o irmão para o irmão André Deus está no controle de todas as coisas irmão André sem luta não há vitória mas o segredo da nossa vitória é a persistência na oração não há nada que fique na presença do senhor quando nós oramos amém Deus ele entra e faz milagre vai fazer na sua vida irmão André vamos agora nós temos a nossa irmão Christian a nossa conferência missionária né vamos colocar ali para os irmãos aleluia temos a nossa conferência missionária que está na tela né intercional de missões dia 26 e 27 de novembro com início às 19 horas o título desta desta conferência está ali o seu fruto servirá de alimento e a sua folha para remédio e é isso que Deus vai fazer irmão Deus vai curar nossa nação Deus vai curar as almas nesta conferência já vai vendo as almas que você vai trazer para a presença do senhor e Deus fará milagres amém não venha sozinho irmão traga alguém aleluia Deus ele é maravilhoso e vai ser irmão Christian um vale de oração envia a mão isso né amém vamos aqui também o meu celular hoje eu acho que ele está um pouquinho contra mim aqui ele não está aceitando a minha digital aqui mas vamos lá em nome de Jesus vamos aqui para a nossa feira do livro irmão Christian paz do senhor queridas irmãs queridas amigas estou aqui nesta vez para te fazer um convite especial nós teremos de 7 a 15 de novembro a segunda feira de livro evangélica nada melhor para descansar para aprender para relaxar do que uma boa leitura e nós vamos ter nesta edição uma banca exclusiva para mulheres uma banca da União Feminina nós vamos ter ali livros específicos para o seu crescimento espiritual para o seu lazer mental nós vamos ter ali brechó toda mulher gosta e você vai encontrar ali tantas novidades o material da União Feminina materiais que a Ramon tem livros usados você terá com certeza um achado especial para ti sabe aquelas coisas que nós gostamos de garimpar em feiras vai ser ali que você vai encontrar nós te esperamos lá Glória a Deus temos mais algumas participações então aí está dado o recado né coisa mais boa é ler irmãos é uma coisa edificante para a nossa vida é maravilhoso temos aqui a irmã Alice paz, oração e união benção a esta programação Joyce Kelly paz, oração e união Capão da Canoa Deus abençoe as irmãs em Capão da Canoa também Maria Nunes paz do Senhor bom dia Herval do Sul Deus abençoe vocês irmãs peço oração por minha família agora irmã Cristian vamos ouvir agora o quadro reflexão bíblica o quadro Como então fazer para vencer esta oposição? Agora está a chave, agora chegou o momento que eu quero mostrar a chave Passos Vamos rapidamente falar sobre estes passos Primeiro, nós temos que aproveitar o impulso do Espírito Santo Mateus capítulo 4, verso 1 até o 2, diz assim a palavra A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Quem é que levou Jesus ao deserto para orar e jejuar 40 dias? Quem foi? E muitas vezes o Espírito nos impulsiona Pastor Humberto, como é que é isso? Vem uma vontade para você orar Quem às vezes sente essa vontade de orar? Levante a mão Só que às vezes a gente deixa a vontade passar Por quê? Porque vem na cabeça uma coisa mais importante A gente que acha que é mais importante É o inimigo que lança esse pensamento Segunda coisa Então vamos dizer todos juntos então Temos que aproveitar o impulso do Espírito Santo Segunda coisa Orar em grupo Todos juntos? Todos juntos? Vamos ler Atos capítulo 1, verso 14 Consegue colocar rapidinho aí? Atos 1, 14 1, 2, 3 Pastor Humberto, mas Jesus não mandou entrar no quarto Fechar a porta e orar? Ele estava falando ali sobre oração pessoal Você não vai vir aqui na igreja E abrir a guela e dizer assim Senhor, toca na minha esposa Só sabe que aquela mulher é brava Mas Jesus Quando eu era jovenzinho Quando eu tinha ali 14 anos Eu congregava numa congregação E lá naquela congregação Tinha dois irmãos idosos Um casal de idosos Que eles não se davam muito bem E era bastante engraçado A gente chegava a esperar Eu, gurizão, né? Que 13 anos 13, 14 anos Chegava a afinar o ouvido Para ouvir a oração dos dois velhinhos Porque eles brigavam Um com o outro na oração Ele dizia Jesus, só vê Senhor Jesus, fulano faz isso, isso, isso E aí O fulano respondia Jesus, mas olha Fulano faz isso, isso, isso Então Essa oração tem que ser lá em casa Mas aqui a palavra de Deus está falando Que quando eles foram orar Pela inauguração da igreja Pelo derramamento do poder do Espírito Santo Eles estavam orando sozinhos Cada um no seu quarto Era assim? Não Onde que eles estavam orando? No cenáculo Estavam orando o O Está mais Muito fraco Mais forte Vamos ler Atos 2, 46 Irmão Bruno Vamos ligeirinho aí Atos 2, 46 Todos juntos 1, 2, 3 Aleluia E no verso 42 Que nós vamos ler Diz assim E eles perseveravam lá no tempo Perseveravam na oração Todos os dias Unânimes Aí você diz Pastor Humberto Eu gostaria que a nossa igreja Fosse como a igreja primitiva Aqui está o caminho Oração Unânime Agora o que que Meus irmãos O inimigo Ele é tão Terrível contra a oração Que quase não se vê mais Oração unânime Às vezes Mesmo as pessoas Estando na igreja Fica um orando Aqui no microfone E os outros irmãos Parado assim Joelho dobrado Escutando a oração Deste aqui E não oram Talvez Devemos a oração No microfone Ser mais baixinha A Bíblia está dizendo Que é um poder tremendo Na oração Unânime Aleluia Glória a Deus Então o caminho é Oração Aleluia Quem ora Não se decepciona Pode até demorar um pouquinho Mas você não vai se decepcionar Irmãos Nós temos mais algumas participações aqui Ana Júlia Santos De Cachoeirinha Glória a Deus Thaís Rodrigues Paz, oração e união Área Grava Está aí na escuta Aleluia Jaqueline Souza Irmãos Dê o seu like Ela está dizendo Beatriz Jesus Cristo Jesus Cristo Paz e justiça Peço oração Por jovem Thaís Por saúde Claudio Miro Rodrigues Paz, oração e união Graziella Maximiliano Peço oração Por restauração Da minha saúde Irmãos Vamos orar agora Estamos chegando No término De nossa De nossa Programação E nós vamos orar agora Se você puder parar Um pouquinho aí Para orar Temos uns minutinhos Para orar Vamos orar ao Senhor Pedir para que Deus Guarde a nossa vida Nossa família Se você puder dobrar Seus joelhos Dobre os seus joelhos Temos muitas necessidades Pessoas estão desesperadas Mas a igreja está aqui Para auxiliar as pessoas Então você é um canal de bênção Na presença de Deus Amém? Vamos orar então Senhor nosso Deus E nosso Pai Diante da tua presença Pai nós estamos Meu Deus Nesta programação Terminando já A nossa programação Queremos pedir Senhor A tua misericórdia Por cada irmão Que mandou mensagem Senhor E está passando Por alguma necessidade Muitas enfermidades Cada um Senhor Com um problema Diferente E tu és o Deus Que tem poder De fazer Todas as coisas Pai Quero pedir Quero orar aqui Senhor Jesus Pelo irmão André Para que tu venha Senhor Animá-lo Na presença do Senhor Para que tu venha Mandar para o coração Do irmão André Senhor Um avivamento Senhor Acender a chama Do seu coração Para que ele possa Senhor amado Ser cheio Da tua glória E possa Senhor Jesus Ver o teu operar Quem sabe No momento Agora está muito difícil Mas Senhor Jesus Tu estás operando A tua mão Está operando Deus As demais irmãs Irmãos que pediram Oração Passando por enfermidades Senhor Filhos que estão Desviados Problemas na família Pai Em nome de Jesus Cristo Nós estamos Diante de ti Na tua presença Nesse momento Deus nós pedimos A ti Que a tua glória Possa estar Na vida do meu irmão Que a graça De Deus Que o ânimo O Espírito Santo Venha animar O meu irmão Para que ele possa Prosseguir Senhor Nesta caminhada Deus Injeta Neste irmão Agora A tua presença Senhor A glória De Deus Na vida dele E que ele possa Senhor Se sentir animado Que ele possa Sentir Senhor Cheio da presença Do Espírito de Deus Que tu possa Falar com ele Durante este dia Pela tua palavra Senhor Senhor Na oração Na leitura Da Bíblia Dirige ele Senhor Abençoa Senhor Este servo E esta serva De Deus As pessoas Que estão afastadas Dos teus caminhos Pai Eu entrego Tudo nas tuas mãos E sei que tu Estás ouvindo A oração Dos teus filhos Nós declaramos A vitória No teu nome Senhor Estenda a tua mão Senhor Nós aprendemos Toda a força Do mal Toda a força De satanás Que está agindo Sobre esta vida Satanás Solta esta mente Agora Em nome de Jesus Cristo Espírito mentiroso Nós te damos Uma ordem Cai por terra Agora Em nome de Jesus Cristo Aleluia Deus Entregamos tudo Na tua mão Para a honra E para a glória Do teu nome Senhor Fica Senhor Conosco Que nos dá livramento Para a glória Do nome do Senhor Jesus Nos damos sabedoria E entendimento Para como agir Na tua presença E na presença Desse mundo Que está perdido Pai Nós entregamos Tudo na tua mão Para a honra E para a glória Do teu nome Amém Fique na paz Do Senhor Deus te abençoe Paz Oração E união Que Deus abençoe A tua vida Meu irmão Amém Os guerreiros Se preparam Para a grande luta A tua vida